E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Uma boa noite, uma boa semana a todos aí. A galera aqui me pedindo pra ensinar, pra explicar, lembrando que isso aqui é uma indicação de compra, tá pessoal? Eu só vou fazer um vídeo tutorial mostrando como comprar o token Miggles, tá? A galera aí, ah eu não sei onde comprar, qual o jeito mais fácil? O jeito mais fácil é na Gate.io Se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição, clica no link, faz o teu cadastro E aí tu tem que mandar o SDT aqui pra Gate.io, também vou deixar um link aqui embaixo pra você assistir o vídeo De como mandar o SDT pra Gate.io, então vamos lá pessoal, já mandei meus SDT, tá? Vou mostrar pra vocês como comprar Miggles, você vai clicar aqui na Gate.io Vou entrar aqui, fazer meu log, pronto Agora você vai vir aqui no botão negociar Aqui onde tem dog barra o SDT, você clica E você vai colocar a sigla da moeda Aqui a galera tá pedindo aí É M-I-G-G-E-S Miggles Barra o SDT Vou até favoritar ela aqui E clicar aqui Ela tá custando aí 17 centavos, tá pessoal? Vou mostrar como comprar Aqui nessa tela onde tem comprar e vender, deixa comprar Aqui onde tem limite, você clica, escolhe mercado Aí aqui nessa barrinha é quanto que você quer comprar, tá pessoal? Eu vou colocar aqui ó, 10 dólares, tá? E vou clicar em comprar Miggles Vou colocar minha senha de fundo Que você cadastra lá no menu segurança, tá bom? E vou clicar em confirmar Prontinho aí Já comprei as Miggles aí ó Vamos entrar aqui na minha carteira Pra vocês verem que eu já tenho Miggles aqui ó A última aqui ó Miggles Deu 57.88 Miggles Esses 10 dólares aí, tá? Então pessoal, é assim que você compra Miggles Aqui na Gate.io Eu espero ter te ajudado Qualquer dúvida, deixa uma pergunta Fala aí o que você não conseguiu Que a gente vai estar ajudando um ao outro aí Valeu, forte abraço Fique com Deus e tchau, tchau Fui!